E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar realizando a troca do filtro de cabine ou seja, o filtro do ar-condicionado aqui do Volkswagen Virtus Exclusive Acompanhe Então galera, estou aqui no Virtus Exclusive Adquiri na concessionária o filtro de cabine ou filtro de ar-condicionado Código da peça, paguei R$ 60,00 direto na concessionária Você pode estar localizando através do código no peças online e você ver se localiza um melhor preço Então eu peguei essa promoção, achei que valeu a pena R$ 60,00 Eu fiz recentemente a revisão dos R$ 10.000,00 mas eu preferi estar trocando por conta esse filtro, até para gerar conteúdo para vocês e sair mais em conta Porque é bem simples, tá? Então vamos lá Cortar luvas do Virtus Exclusive, tirar as bobeiras Nós temos aqui no porta-luvas, tá? Vou tirar só para não cair e virar uma sujeira, né? Eu venho aqui, tem que estar removendo a travinha aqui na parte superior Só puxar galera, essa travinha aqui Tá vendo? Puxa para cima e puxa desse lado também Deixa eu localizar aqui Já saiu de um lado Olha galera, vamos arrancar o freio, tá? Então o freio ali, tem vídeo no canal Que desce o porta-luvas suavemente E aqui tem o acesso galera, é bem simples, tá? Então é remover duas travinhas Uma aqui e uma aqui E ele já sai Vamos lá O carro tem 10.000 km, né? Andou um pouquinho aí, uns 10.400 Então vamos ver o estado aqui Comprei o carro em maio Vamos ver o estado desse filtro aqui Após aí cerca de oito meses, tá? Ainda não tinha trocado Vamos ver a situação Vamos lá galera, ó Lembrando Letreiro para cima, tá? Tem uma setinha ali, ó Dizendo recomendado Mas eu vou tirar e vocês vão ver Ó galera, tá a posição, tá? O letreiro Olha o estado dele, ó Então comprei em maio Vamos falar aí que tem uns sete meses de uso Tá bem sujo, tá? Realmente tá Já passou da hora de trocar ele aqui Então agora a gente vai estar colocando aqui o filtro novo Então galera, vamos abrir aqui esse filtro Vamos ver o... Só para vocês compararem, tá? Lembrando que é um filtro básico Não é de carvão ativado, tá? É o original mesmo Ó galera, olha a diferença Assim, não tá dos piores O novo, o antigo, né? Que eu nunca mexi nele Mas já tava na hora de trocar, hein? Enfim, então Esse aqui é o modelo dele, ó A setinha para baixo Então muda um pouquinho aqui Mas é isso galera Galera, olha a diferença Então eu vou estar instalando aqui E mostrando para vocês Então galera Aqui comparando, né? Os dois Lembrando que eu utilizo muito o carro Em São Paulo Na cidade mesmo de São Paulo Então galera Então galera, só um comentário aqui Eu utilizo bastante o carro Na cidade de São Paulo Então tem muita poluição Trânsito e por aí vai Então vocês podem observar Utilizo muito o ar-condicionado Questões de segurança, né? Até um conforto a mais para mim e para a minha família Então essa é a situação do filtro Após aí Utilização desde maio, tá? Então esse é o estado dele Então galera Agora eu vou estar trocando aqui Utilizando o novo, tá? Lembrando que temos essa indicação aqui para baixo É bem simples, tá? A instalação Só está adicionando aqui Ó, adicionei ele Colocar a tampinha Deixa eu só localizar ela Ó, galera A tampinha está aqui, tá? É bem simples, ó Tem três travinhas aqui embaixo Uma, duas, três É bem simples, tá? Adicionei ali, tá? Meu braço está um pouquinho na frente Mas dá para vocês verem É só prender nas travinhas de cima Fechou aqui, fechou aqui, ó Ó, fiz um clique Tá fechado Então galera, agora é só colocar o porta-luvas no lugar, ó Pronto, ó Aqui é a ação do freio, né? Ele desce suavemente Mas já está funcionando, tá? Então só voltar as coisas no lugar E pronto Está 100% trocado Beleza, galera? Então esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Troca do filtro de cabine Ou filtro do ar-condicionado Volkswagen Virtus Exclusive Após um período de utilização aí Cerca de oito a nove meses Carro com 10.000 km Retirado zero quilômetro Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Até o próximo Tchau E aí 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 Obrigado.